Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Então galera, vou mostrar para vocês que o nosso plantio de leuceno é uma planta muito rica em proteína, que está ajudando bastante aqui na suplementação dos nossos animais. Então pessoal, é uma planta também que pode estar ajudando aí a sua propriedade para ficar autossustentada, porque ela é muito resistente aos diferentes tipos de clima. E é isso aí pessoal, nós temos aqui em torno de 60 pés de leuceno, a gente trabalha só mesmo fazendo corte, ainda não, estamos trabalhando com feno, mas tem ajudado bastante. Quando a gente começar a trabalhar com feno, aproveitar o período das águas, com certeza irá nos ajudar mais ainda a aumentar a produtividade de forragem, para a gente estar fornecendo aí para nossos animais. Então, independente do tamanho da sua produção, da quantidade de animais, é importante isso, você está procurando fazer a sua propriedade ficar autossustentável, né? E é introduzindo plantas resistentes e adaptadas, como a leucena, que é rica em proteína. É isso aí. Agradeço a todos os inscritos aí, quem não for ainda, se inscreva em nosso canal e vamos que vamos. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês.